Boa tarde a todos, boa tarde aos que estão aqui na mesa também, todos que acompanham. Hoje temos a cerimônia de entrega da medalha Pedro Ernesto ao INPO, Instituto de Matemática Aplicada, e preciso aqui fazer uma fala inicial formal, regimental da Câmara. Senhoras e senhores, boa tarde, dou por aberta solenidade para a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto para o Instituto de Matemática Aplicada, INPA, de acordo com a resolução da mesa diretora, número 11.169 de 2022, de minha autoria e aprovada em sessão plenária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Sobre a medalha Pedro Ernesto, ela é a principal comenda, principal reconhecimento que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na verdade, todo município do Rio de Janeiro, envolvendo Prefeitura, Câmara, é o principal reconhecimento que a cidade pode dar. E, na verdade, para uma instituição multipremiada como é o INPA, é mais uma que entra na já vasta coleção. E, na verdade, minha reflexão foi muito mais de como a Câmara Municipal ainda não havia feito esse reconhecimento, a concessão da medalha Pedro Ernesto ao INPA. Então, eu percebi que já no ano passado, meu primeiro mandato de vereador, na verdade, ano retrasado, com o diretor Marcelo Vian, na época discutindo e debatendo a expansão fundamental do INPA, que desempenha um papel nacional, mas nós, como cariocas, temos um orgulho imenso de poder ter aqui, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, o INPA com a sua sede, e levando a nossa cidade, o nosso país para o mundo, com pesquisa de ponta, como foi apresentado, e aí, inclusive, os senhores sabem muito melhor do que eu, sou da área de humanas, mas tenho, como carioca, um orgulho imenso de ter o INPA aqui no Rio de Janeiro. Então, nada mais justo, depois da conversa, vi que o INPA não tinha essa medalha e que, além de todo o histórico, estava renovando sua confiança na cidade do Rio de Janeiro, expandindo aqui, mostrando que tem décadas já aqui, conosco, na cidade, e que ficará por muitas décadas mais representando o Rio de Janeiro e representando o Brasil. Então, renovando aqui esse voto de confiança que o INPA faz na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos apenas retribuindo enquanto cidade e reconhecendo, sobretudo com outras parcerias também que vêm sendo desenvolvidas agora, na região do Porto Maravilha, o Maravale, o INPA, em parceria com a Prefeitura, desenvolvendo agora uma graduação em ensino técnico, alinhado às necessidades que a cidade tem para o seu desenvolvimento econômico. A OBMEP, que é um dos maiores cases do Brasil, mundial, de política pública, que entrega resultado, que tem um custo-benefício impressionante, ao ponto de, inclusive, outras faculdades usarem ele como referência para a concessão de bolsa, para a atração de estudantes. Então, fica aqui apenas um voto de renovação, de confiança, de orgulho, que eu sinto e sei que os outros vereadores, que toda a Câmara Municipal, todos os cariocas, fluminenses e brasileiros sentem do INPA. Parabéns e muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, expressar a nossa gratidão ao município do Rio de Janeiro por essa distinção que é conferida ao INPA, instituição que há 70 anos busca contribuir para as causas da ciência, do ensino, da popularização da ciência. Então, estamos muito gratos ao município, por intermédio da Câmara Municipal, por essa distinção. Como o vereador Pedro Duarte mencionou, é a principal comenda que o município concede. Estamos imensamente gratos ao vereador Pedro Duarte pela iniciativa de fazer essa proposta, levar essa proposta à Câmara. O vereador já mencionou que não é uma iniciativa que venha do vazio, isso eu quero realçar aqui. Dois anos atrás, ele nos procurou, na qualidade parlamentar do município, para tomar conhecimento sobre o plano de expansão, a construção do novo campus do INPA. E realmente veio aqui, se informou, visitamos, apresentamos o projeto. Um trabalho de informação, de busca de informação, que diz muito da seriedade profissional do vereador. Tomara que todos os demais fizessem isso antes de se manifestarem publicamente sobre o projeto, sobre a construção. Então, estamos gratos também ao vereador Pedro Duarte por essa preocupação, esse cuidado, esse profissionalismo na qualidade parlamentar. Estou imensamente grato à professora Helena Nada, grande dama da ciência brasileira, atualmente presidente da Academia Brasileira de Ciências, mas eu não vou listar aqui as inúmeras funções que a Helena já exerceu, sempre com uma paixão guerreira, uma indefesa da ciência, da educação, por ter acedido a inserir essa cerimônia na agenda pesadíssima de viagens, que a professora Helena tem, inclusive hoje, daqui a pouquinho vai ficar para o coquetel, mas depois já tem outro compromisso em seguida. Muito obrigado, Helena. Eu, ao longo dos anos que tenho conhecido a professora Helena, aprendi rapidamente a admirar profundamente a postura, a coragem e o espírito guerreiro que ela desempenha na nossa comunidade. E, claro, saúdo também a presença aqui do Cláudio Landim, diretor adjunto do INPA e coordenador nacional da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Na qualidade de atual diretor do INPA, eu recebo essa distinção que a Câmara Municipal decidiu nos conceder, nos honrar, com a satisfação de ver o trabalho do INPA reconhecido, mas, como a gente sempre faz aqui, olhando mais para a frente do que para trás. Esse é um momento, o INPA acaba de comemorar 70 anos, é um momento que tivemos ao longo do ano passado a oportunidade de celebrar as realizações do passado, mas também de olharmos para o futuro. E o futuro, o futuro mais imediato, traz ao INPA desafios importantes e excitantes também. Se tem uma coisa que eu e o Cláudio concordamos plenamente, é que nunca foi tão interessante ser diretores do INPA, nunca foi tão difícil também, em função desses desafios. O primeiro dedo está bem perto da gente aqui, a menos de um quilômetro de distância, é a construção do novo campus do INPA, que vai permitir expandir as nossas instalações, expandir as nossas atividades, oferecer alojamento estudantil, residência estudantil para os nossos estudantes de pós-graduação, mas também expandir a contribuição do Instituto à sociedade, em todos os aspectos que foram mencionados no vídeo anteriormente, pesquisa, ciência, formação de cientistas, formação de professores, popularização da ciência, que é extremamente importante, colaboração com o setor produtivo e com o governo em aspectos técnicos. E, de um modo geral, nós contribuirmos cada vez mais para o país que investe recursos no Instituto e a quem nós queremos entregar de volta, continuar entregando cada vez mais os produtos que estão ao alcance do INPA produzir. O segundo desafio, que foi mencionado também pelo vereador e se integra de modo muito natural com o que eu acabo de dizer, é a construção do programa de graduação do INPA, que irá funcionar no centro do Rio, na área do Porto, dentro do hub, do centro de inovação que a Prefeitura do Rio de Janeiro está criando lá na área do Porto. Eu estive anteontem no local para acompanhar as obras de reforma do Galpão, que são bem avançadas, avançando bem rápido, e nós estamos trabalhando em outras frentes também para fazer com que essa graduação e esse centro de inovação sejam uma realidade, tanto no credenciamento do curso e da instituição junto do Ministério da Educação, na consolidação da associação que irá gerir o centro de inovação, mas também aspectos importantes como o programa acadêmico da graduação, é uma formação voltada para conferir formação em matemática, pensando muito em aplicações, pensando na inserção no mercado tecnológico de alto nível, é um curso de graduação em matemática para a tecnologia e inovação, com um forte componente de ciência de dados, de ciência da computação, inclusive física, é um programa de graduação voltado para atender uma necessidade que o Brasil tem. Quem já me ouviu falar algumas vezes sabe que eu adoro fazer propaganda de estudos realizados em vários países, o mais recente foi pela França no ano passado, em novembro do ano passado, e a conclusão desse estudo francês foi que na França 18% do produto interno bruto do país é gerado por atividades voltadas para a matemática, por atividades que dependem da matemática e que a utilizam de forma sofisticada. E a tendência é que esse percentual aumente. A última vez que os franceses fizeram esse estudo, que foi uma década atrás, o percentual era de 16%, agora é de 18%. Para que um país possa colocar a mão nessa geração de riqueza, necessita pessoas formadas com expertise e o avontado com a matemática compatível com esse tipo de atividade. E o Brasil carece muito desses profissionais de alto nível. É para essa demanda que o nosso programa de graduação é voltado. Ao mesmo tempo, evidentemente, que queremos também formar cientistas, e alguns deles provavelmente envelhecerão pela carreira científica. E o terceiro grande desafio, que é constante, que tem raízes na iniciativa do IMPA, em 2005, de criar a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, o desafio que nós temos agora é expandir cada vez mais o alcance que a OBMEP tem no universo escolar. No ano passado, demos um grande passo nessa direção, que foi a expansão da Olimpíada para os anos iniciais. Desde 2022, a OBMEP conta com o braço mirim, que é dirigido a crianças do segundo ano ao quinto ano do ensino fundamental. E com isso a gente está perto de cobrir todo o escopo da educação básica. Ao contrário da Olimpíada mais tradicional, que vem desde 2005, que já alcança, de certa forma, a quase totalidade da população estudantil entre o sexto ano e o final do ensino médio, a Mirim ainda tem uma penetração menor, por razões várias. Nós tivemos 2 milhões e 700 mil inscritos no primeiro ano, evidentemente esperamos aumentar esse valor, mas ainda estamos relativamente longe de alcançar a totalidade da população nesse segmento, que é um segmento absolutamente crítico, porque é nos anos iniciais que se define a relação da criança com a matemática, para bem ou para mal, mas mais ainda, é nos anos iniciais que a componente do professor é mais frágil, porque o professor dos anos iniciais normalmente não tem formação específica em matemática, e isso dificulta a aproximação. A Olimpíada Mirim visa tanto o aluno quanto esse professor, normalmente, com formação em pedagogia. São três grandes desafios para os próximos anos, no qual todos nós aqui estaremos envolvidos. É um monte de trabalho que vem pela frente, gente, ele já está chegando, mas é com muita determinação que a gente encara esses desafios, e ver esse reconhecimento do município por intermédio da medalha Pedro Ernesto é muito encorajador. Vereador, muitíssimo obrigado, e obrigado ao município, e obrigado à atenção de vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu tinha preparado algumas palavras, mas o Marcelo já disse tudo. Eu só vou corrigir em uma coisa, eu nunca disse interessante, eu disse que nunca foi tão desafiador ser diretor do IMPA, e ele interpretou isso como interessante. Eu não queria dizer. Foi a interpretação dele. Interessante sou eu que digo, desafiador é ele. Exatamente. Esse é um prêmio que está sendo dado, não aos diretores do IMPA, mas ao IMPA. Marcelo mencionou os desafios, os três grandes desafios. Então, esse é um desafio de todos nós que aqui estamos. Então, aproveito para agradecer a todos que se empenharam na realização dessas atividades, e que tem agora pela frente a construção do prédio, a graduação, a ampliação da UBMEP. Então, agradeço particularmente àquelas pessoas que estão trabalhando nessas três frentes. Esse é um prêmio, um reconhecimento ao trabalho de vocês. Então, muito obrigado. Passar a palavra também à professora Helena Nader. Boa tarde a todas e todos. Para mim é uma honra estar aqui. Eu escrevi umas palavras que eu vou ler depois, mas antes eu quero saudar ao vereador pela iniciativa e por colocar esperança. Porque ver um vereador jovem se envolvendo na política com o pé direito, reconhecendo que só pela educação e pela ciência se a gente transforma o país. Eu que estou já velhinha, 75 anos, digo que valeu a pena lutar. Realmente, a gente tem uma tendência sempre a olhar a política brasileira pela parte que eu chamo de folclórica. Algumas coisas que acontecem, ter que interromper sessões por agressões. não é o Brasil que eu quero. Então, eu quero te agradecer por me trazer a esperança de volta. Segundo, quero te agradecer porque não é que já deveria ter sido. Eu acho ótimo, porque você trouxe essa medalha nos 70 anos. Então, é mais um marco para os 70 anos. Realmente, dá esperança, de verdade. E quero saudar ao Cláudio e ao Marcelo, meus grandes amigos, e às várias pessoas que estão aqui presentes hoje. Eu quero agradecer esse convite feito pelo diretor, meu amigo Marcelo, nesta outorga ao ímpar da Medalha de Mérito Pedro Ernesto, criada, espero que eu esteja certa, em 1980, pela Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, para homenagear destaques da comunidade nacional e internacional que contribuem para a grandeza desta cidade. E aqui, vereador, você está homenageando nacional e internacionalmente, porque o ímpar é as duas coisas. Então, é uma dupla homenagem. Eu acredito que eu estou aqui também como presidente da Academia Brasileira de Ciências. E as histórias dessas duas instituições, INPA e ABC, estão imbricadas desde as suas fundações. ABC, criada em 1916, pela então, era chamada Sociedade Brasileira de Ciências, foi criada pelo Manuel Amoroso Costa, matemático, além de engenheiro e físico. nosso primeiro presidente, o francês naturalizado brasileiro, Henrique Morisi, era astrônomo. E, como sabemos, todo astrônomo é, antes de tudo, um matemático. Eu estou aprendendo bastante, como você viu. Aqueles teus artigos na Folha de São Paulo, eu leio ávidamente, recomendo quem não leu, desta semana, é espetacular com a história da Alice no País das Maravilhas e vai por aí à frente. Mas, voltando à nossa história, ele era também um matemático. 36 anos depois, o IMPA era fundado por Lélio Gama, Leopoldo Nachman e Maurício Peixoto. Na época, Maurício já era membro da BC e viria a presidi-la por uma década inteira, de 1981 a 1991. Os resultados das pesquisas feitas por Maurício Peixoto, além do impacto científico internacional, formaram a base da relevância do IMPA no estudo de sistemas dinâmicos em todo o mundo, com o Brasil tendo alguns dos melhores matemáticos mundiais nesta área. O rol das mentes matemáticas brilhantes em posições de destaque nas duas instituições não se esgota aí. Atualmente, 18 membros titulares da BC são da área das ciências matemáticas, são do IMPA. E, além deles, três membros afiliados. Uma instituição comportando esse percentual. Então, é único. O IMPA é único. Tenho que fazer também uma menção especial, estou aqui na frente, da esposa, do meu grande, querido amigo, Jacopales, que eu diria que é o maior exemplo vivo desse cordão umbilical a ligar IMPA e ABC. Antes de presidir a ABC, entre 2007 e 2016, em uma gestão marcada por mudanças estruturais importantíssimas, Jacopo revolucionou o IMPA quando dirigiu de 1993 a 2003. Foi sob sua direção que o IMPA se tornou uma organização social, uma OS, em 2000. Muito mais do que uma simples mudança de status, considero que a transformação do IMPA em uma OS foi o ato inaugural para que o Instituto pudesse chegar hoje ao nível de excelência que ostenta mundialmente. Foi muito criticado, não foi trivial. Foi muito, muita discussão. Inclusive, várias pessoas não aderiram ao OS. Por um período, é importante, tem muito jovem aqui, eu sou velhinha, não da matemática, mas das ciências da vida, muitas pessoas continuaram dentro do outro sistema, que era o sistema CLT ou algum outro vigente na época nos institutos. E estava certo. OS não é a panaceia, mas uma OS bem organizada, bem dirigida, leva a esse fruto que nós temos, que é o orgulho nacional. Além desses exemplos que citei, não podemos deixar de reconhecer que existe um abismo entre ter alguns acadêmicos de excelência internacional e conseguir recursos humanos e financeiros para trazer os melhores da disciplina. O IMPA, OS, com uma gestão impecável, conseguiu fazer isso. A maioria das nossas universidades não consegue contratar ou sequer trazer alguém de fora. e aqui é um celeiro. E isso daqui só pode acontecer graças a essa visão estratégica liderada por Jacó para alçar o IMPA à condição de OS. Uma das mais provas incontestes da internacionalização do IMPA e da matemática brasileira é a evolução do país na International Mathematical Union, cuja sede, aliás, já funcionou aqui no IMPA, na época em que o multigestor era ao mesmo tempo diretor e secretário-geral da IMU. Em 1954, o IMPA entrou para a União integrando a matemática o grupo 1, o mais inicial. Pouco a pouco foram avançando à medida que o IMPA se internacionalizava. Em 1971, realizou o primeiro grande evento internacional neste instituto e, curiosamente, em conjunto com a ABC. É o cordão umbilical. Eu brinco que a Academia Brasileira de Ciências, na verdade, a Academia Brasileira de Matemática e de Ciências. Porque é impossível nas reuniões onde se discute o número de vagas que serão abertas competir com a matemática. E olha que nós estamos falando de todas as outras áreas da ciência. Ainda mais quando tem defensores como eles ali. Quase missão impossível. Eu tenho dó de quem faz parte da comissão. Mas, voltando aqui, o Simpósio Internacional de Sistemas Dinâmicos reuniu 40 pesquisadores estrangeiros na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. A internacionalização da nossa matemática foi se consolidando ao longo das décadas. Até que, em 2018, passamos a fazer parte do Grupo 5, o mais alto, o Everest. Chegamos no Cume. O grupo da elite da matemática mundial ao lado de outras 11 potências, como França, Estados Unidos, Japão e Rússia. A qualidade e a reputação da matemática brasileira chegaram ao nível de trazer para o Rio de Janeiro o Congresso Internacional de Matemáticos, o ICM, de 2018, em um esforço e uma realização do IMPA. Pela primeira vez na história, uma cidade do Hemisfério Sul, não estou falando só da América Latina, de todo o Hemisfério, sediou o Congresso Internacional. E é nessa reunião que são entregues as medalhas Fields, a mais importante premiação da área destinada aos matemáticos mais promissores do planeta. Quatro anos antes, porque esse congresso é a cada quatro anos, a reunião aqui no Rio. Arthur Avila, pesquisador do IMPA, que vimos no filme, foi o primeiro latino-americano a conquistar a medalha Fields e o primeiro matemático formado integralmente em um país em desenvolvimento. Mais um orgulho para nós. Arthur chegou ao IMPA uma criança com 16 anos. O primor da matemática desenvolvida aqui colocou o Brasil e o Rio de Janeiro num mapa mundial desta ciência. Só isso já seria muito. Mas o IMPA, além de olhar para isso, olhou para dentro do país. E com a criação da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, o BIMEP, vem revelando, desde 2005, milhares de talentos matemáticos e de exemplos de docentes nos diferentes rincões do nosso país. Pessoas como o professor Antônio Cardoso do Amaral, que em Cocal dos Alves, interior do Piauí, uma das cidades com o menor IDH do país, formou uma legião de medalhistas na OBMEP. Eu me lembro, eu me emociono, porque, na época que eu era presidente da SBPC, tanto como presidente como vice, eu sempre estive presente em todas as entregas. e eu gostaria que voltasse a entrega para o Teatro Municipal. Não tenho nada contra o Palácio das Artes, mas o Teatro Municipal dá uma grandiosidade e uma emoção. A gente que fica no palco olhando o brilho nos olhos daquelas crianças e adolescentes, nós temos que realmente mostrar ao Ministério e à cidade do Rio de Janeiro que o Teatro Municipal tem que ser o palco desse evento. Estou fazendo sinal para o pessoal responsável por essas decisões para anotar. Anotou, não é? Olha, se depender do meu voto e de sair ajudando vocês, contem comigo. porque a gente se emociona vendo lá de cima, vendo eles brilham. Primeiro, que é um espaço único, é diferente do outro espaço, é um espaço de um teatro que lembra nada contra o popular, mas a dobreza, aqueles teatros líricos. então, eles estão pisando num outro... Estamos totalmente de acordo, Helena. Obrigada. Mas, voltando aqui, Natália Lopes, aluna do professor Amaral, medalhista de prata, que na época do seu feito era responsável, vereador, por 20% da renda mensal de sua família, com uma bolsa de 100 reais concedida pelo CNPq e conquistada pelo desempenho na OBMEP. O Brasil sabe muito pouco sobre o Brasil. Hoje, Natália cursa matemática na Federal de Piauí. Quem sabe, logo ela estará nos bancos aqui do INPA, assim como se formando em doutorado, assim como se formou o doutor aqui, em 2020, Sanduel Vieira, também, de Cocal dos Alves. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ganhar espaços cada vez mais na mídia. São muitos casos. Eu não esqueço também da professora Letícia Gomes, de Senador José Bento, é outra que me emociona, eu choro, no sul de Minas, que aprendeu braile para melhor ensinar a aluna Laura Ribeiro, deficiente visual e ganhadora da medalha de ouro na Olimpíada de 2010. Eu tive a honra de estar lá quando ela recebeu essa medalha. São muitos casos, cada um mais emocionante do que o outro. Acredito que, com a OBMEP, o IMPA se faz tão gigante quando ganha uma premiação internacional. Porque não é simples construir um projeto desta dimensão que reúne 20 milhões de estudantes e cobre quase 100% dos municípios brasileiros. É um projeto em expansão, como já colocou o Marcelo, com a criação da Olimpíada Mirim para as crianças do segundo ao quinto ano. Para tirar do papel e manter uma iniciativa dessa monta, é preciso comprar a briga da visibilidade e da inclusão social e mostrar que os custos não são nada perto do impacto positivo multiplicado que um programa dessa natureza causa ao país. Com a OBMEP, o IMPA revelou o Brasil e prova ano após ano que talento não tem nem classe social, nem gênero, nem região de preferência. Sempre olhando para o futuro, o Instituto, que recentemente completou seus 70 anos, está envolvido em outras iniciativas. A expansão física, já bastante comentada, com a construção de um novo campus, e a criação da graduação em matemática, física e ciência da computação, voltada também, se possível, para os medalhistas da OBMEP. Pesquisadores do IMPA, em conjunto com professores da Universidade Federal de Alagoas, criaram de forma pioneira o mestrado profissional de matemática, em rede nacional, voltada em especial aos professores da rede básica de escolas públicas. O exemplo do IMPA levou as outras sociedades científicas a criarem mestrados profissionais no mesmo sentido. Os pesquisadores do IMPA receberam muitos prêmios internacionais e destaco alguns sem citar nomes dos premiados. O Balzand Prize, criado em 1962, foi entregue para o sétimo matemático, sendo o primeiro pesquisador aqui do IMPA, não europeu e não americano. O grande prêmio científico Luiz D., a principal premiação científica da França, entregue pela primeira vez a um matemático e brasileiro. O prêmio Tuas-Rolac algumas vezes a jovens cientistas da América Latina daqui do IMPA. O prêmio Tuas em matemática, prêmio Marie-Guide Triosi da Academia de Ciências de Paris, entre muitos outros, além de grandes prêmios nacionais como Almirante Álvaro Alberto, Prêmio Conrado Vessel, Buinho Santissa e CBMM. O IMPA contribuiu assim, de maneira concreta e direta, para que um dia a gente possa chegar a um padrão único de qualidade educacional, modelo com o qual eu e toda a comunidade científica representada pela ABC sonha para o nosso país, onde não existam divisões entre a escola pública e a privada. Viva o IMPA, o IMPA do prestígio internacional, das mentes brilhantes que fazem pesquisa de ponta e conquistam os mais importantes prêmios da matemática mundial. O IMPA da inclusão, da visão de futuro que pensa um projeto grande para o país e revela uma cocal dos alves, uma professora Letícia e centenas de milhares de potenciais matemáticos e cientistas em nosso país. Parabéns à Câmara dos Vereadores, parabéns ao vereador Pedro, pela homenagem a esse patrimônio carioca, nacional e internacional. Orgulho de todos os brasileiros. Parabéns, viva a matemática. Obrigada. 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 Que momento, que fala. Incrível, verdade. A valorização, a representação da ciência, da inovação, da matemática, de tudo. Incrível a fala. E gostaria agora de passar ao momento solene da entrega da medalha e do diploma de reconhecimento. Entregar, como foi dito, na pessoa do diretor, presidente Marcelo Viana, mas também com todos envolvidos, lembrando, como já foi dito, que é uma homenagem a todos os alunos que estão aqui, que já passaram, que virão, professores, toda a comunidade do IMPA, que esteja aqui representada pelos 70 anos que passaram, pelos 70 anos que virão e muito mais. Aplausos. 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 Bom, vou já fazer o encerramento, mas 30 segundos antes que eu teve até uma curiosidade que esqueci de citar, quando a professora comentou com relação ao modelo de governança, a inovação da OAS, porque se a gente for lembrar dos vários momentos e casos do IMPA, é uma trajetória com muitos casos de sucesso, muitas decisões de sucesso. Mas, curiosamente, essa mesma eu fiz pós-ingestão pública no INSPER, e o grande caso que apresentavam de governança de ensino superior era exatamente o do IMPA. Então, alguns anos atrás, estava estudando o modelo de governança premiado, para que a gente pudesse entender como trazer isso para a gestão pública e jamais imaginaria que estaria aqui premiando não só os pesquisadores, premiando não só os docentes, a inovação, a fronteira, mas premiando também esse meio de caminho que é como chegar a isso, o modelo de gestão da OAS. Então, também muito pontuada essa curiosidade aqui e com esse detalhe aí encerro e convido a todos para o coquetel que vai ter mais uma vez parabéns à matemática, à ciência, parabéns ao IMPA. Aplausos 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 Aplausos